Oi Rodrigão, eu sei, Natal já passou, mas eu vim toda de vermelho aqui vestida de Papai Noel, eu sei, eu sei, eu sei que você vai falar, tá? Mas eu quero te falar também do Balanço da Manhã, que foi ao ar hoje, a partir das 6 e 5 da manhã, a gente trouxe o quadro Bem-Estar com a psicóloga Cláudia Malfatti, que também é jornalista, e ela falou sobre a importância do abraço. Olha, o abraço é um remédio de graça para as dores da alma. Eu vou falar alguns benefícios do abraço, só para vocês terem uma ideia. Tá. Fortalece o sistema imunológico, estimula a produção do hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor, estimula a produção de dopamina, que é o hormônio do humor, reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e também reduz a pressão sanguínea. Então, gente, a gente tem que abraçar muito, né? É muito benefício. E você, Rodrigão? Já abraçou alguém hoje? Você que tá em casa assistindo o Balanço Geral, já abraçou alguém? Então, gente, vamos abraçar muito, vamos trocar as energias, principalmente no ano novo que tá chegando, né? Vamos desejar alegria para quem está ao nosso redor. Rodrigão, eu volto amanhã, quarta-feira, a partir das seis e cinco da manhã. Tchau, gente.